E quando você vai fazer entrevista e a pessoa responde sim, não, ah, foi legal. E como foi trabalhar com o diretor e tal? Ah, foi incrível, eu sempre quis trabalhar com ele. Aí você, tá, vamos lá. Quando eu comecei a fazer entrevista mais assim, né, pro Omelete e tal, 2013, 2014, eu ficava lá me humilhando pra pessoa, sabe? Eu ficava, nossa, mas não sei o que, e não sei o que lá. E hoje em dia, começou assim comigo, eu os levanto e saio. Eu falo, ah, obrigada. E saio. Não tenho mais paciência. Ah, me poupe. Não, não gosto. Tanto que em tapete, principalmente, você chamou a pessoa, ôi, fulano, vem aqui. A pessoa chega e começa a te cortar, fala, ah, obrigada.